Música TV Shalom Quem achou o texto bíblico, diga eu vou morar no céu Quem não achou, diga me espere, porque eu também vou Glória a Deus, acho que todo mundo vai morar no céu Diz assim o texto bíblico, versículo de número 22 E após o versículo de número 23 Ora Como a ordem do rei era urgente E a fornalha Estava excessivamente quente A chama do fogo matou aqueles homens Que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego E esses três homens Sadraque, Mesaque e Abednego Caíram atados no meio da fornalha de fogo Ardente, vocês repetem comigo Caíram Caíram Atados No meio Da fornalha De fogo ardente Diga graças a Deus por esta palavra Quem tem seu assento pode Tomar o seu assento adorando o Senhor Em nome de Jesus Glória a Deus Queridos, olhem bem pra cá Baseado na visão panorâmica E contextual deste livro Todos nós sabemos que As forças babilônicas Lideradas pelo rei Nabucodonosor Levou cativo Alguns jovens judeus de Jerusalém Para a Babilônia Em exatamente três etapas Primeira etapa Em 605 antes de Cristo Nabucodonosor Rei de Babilônia Foi a Jerusalém E sitiou toda a cidade E transportou Alguns jovens judeus de Jerusalém Para a Babilônia E dentre eles aqui Estavam o profeta Daniel E os seus três amigos Segunda etapa Em 586 antes de Cristo Onde as forças de Nabucodonosor Destruíram totalmente a cidade E o templo E a maioria dos sobreviventes Foram brutalmente transportados Para a Babilônia E a história nos diz Que o Senhor entregou Jebaquim Rei de Judá Nas mãos do rei Nabucodonosor E também alguns dos utensílios Da casa de Deus Nabucodonosor em seguida Instruiu que fossem trazidos Alguns jovens relitas Da família real e da nobreza Jovens sem defeito físico De boa aparência Adultos em ciência E versados do conhecimento E que fossem capacitados Para servir no palácio do rei Haja vista que na Babilônia Juntamente com outros companheiros De qualidade Daniel foi educado Para o serviço Neo-Babilônico Sendo instruído Sobre a língua E a civilização Dos caldeus E dentre os companheiros De Daniel na Babilônia O relato bíblico Destaca aqui Três nomes A Sabemisael As Arias E Ananídeas Mais conhecidos Por seus nomes Babilônicos Como Sadraque Mesaque Abednego Porque segundo os costumes Babilônicos Atribuíam nomes Que Faziam referência A suas deidades E a sabido Que Daniel Também recebeu Outro nome A Saber Beltisazar Ora Nabucodonosor Em seguida Instruiu Que fosse servido Aos jovens Capturados As mesmas iguarilhas Que eram servidas Do banquete real Da corte pagã Só que porém O texto vai dizer Que Daniel propôs No seu coração Não se contaminar Com o manjado rei E eu vou repetir Isso aqui Para ver se você entende Só que porém O texto diz Que Daniel propôs Do seu coração Não se contaminar Com o manjado rei E Deus Fez com que As penas Chefe Dos oficiais Agisse de bondade Para com Daniel E eu já começo Aprendendo uma coisa Aqui nessa noite É que a primeira atitude A ser tomada aqui Foi a de Daniel De não se contaminar Com o manjado rei E só depois Deus intervir Em teu favor Sabe por quê? Porque Deus Só irá intervir Na tua situação Quando o primeiro Você depositar No teu coração Que não vai se contaminar Só meia dúzia De crente Entendeu isso aqui Nessa noite Deus só irá Intervir No teu problema Quando você Colocar no teu coração Que não vai se contaminar Que não vai se contaminar Que não vai se contaminar Olha o recado De aqui De Deus Para a tua vida Conserve Esta pureza Que é dentro Do teu coração Porque assim como Deus Foi com Daniel Na Babilônia Ele será contigo Também Só que recebe E acredita Nesta palavra Abra a boca E pede a glória Abra a boca E pede a glória Eu vou deixar Ela é bacanda Ela é bacanda E me coma Na séria Olha aqui pra mim A Daniel Seus três amigos Fizeram um acordo Com as chefes oficiais Que durante dez dias Eles fossem somente Servidos com legumes E água E ao passar os dez dias Eles teriam que ser examinados E comparados com os demais jovens Só que o texto vai dizer Que passados os dez dias Daniel, Misael As Arias e Ananias Estavam com aspecto Mais saudáveis Do que os outros jovens E Deus Concedeu a estes quatro jovens Conhecimento Sabedoria E inteligência Em todas as letras Mas a Daniel O texto vai dizer Que Deus Deu também Dissertimento Em toda a visão E sonho Só Que quando o período De treinamento Determinado por Nabucodonosor Acabou Os jovens Foram conduzidos A presença do rei E o texto vai dizer Que não foram Machado outros jovens Tão capacitados Como Daniel Misael As Arias E Ananias Sabe por quê? Porque Nabucodonosor Até determinou O período de treinamento Só que quem deu Inteligência E sabedoria Foi Deus Porque quem capacita O homem É Deus Quem transforma O homem É Deus Quem tira o homem De baixo E coloca no alto É Deus Olha aqui pra mim Pra você entender As mensagens Que você prega As mensagens Que eu prego Quem nos dá Não é o homem É Deus A sabedoria A sabedoria Que você tem Quem derrama Sobre a tua vida Profeta Profetiza Não é o homem É Deus A unção Que está Sobre a tua vida Quem derrama Não é o homem É Deus Só quem acredita Nesta palavra É Deus Que Calma Olha pra cá Olha pra cá Aí de uma certa feira Nabucodonosor Teve um sonho Que te deixou Brutalmente perturbado E em seguida O texto é implícito Em dizer Que ele convocou Os feiticeiros De Babilônia Para que interpretasse Não só o significado Do sonho Mas também O conteúdo Do sonho Só que o texto Vai dizer Que eles não foram Capazes De fazer aquilo Que o rei Lhe pediu O que fez Com que Nabucodonosor Levantasse Um decreto De que todos Os sábios De Babilônia Teriam que ser Brutalmente Executados Incluindo Daniel E seus três amigos Só que a bíblia Diz que Daniel Ao saber disso Foi até a presença Do rei E pediu um tempo Para que fosse Orar E através De divina Revelação Daniel contou O sonho Ao rei Dizendo Tu oh rei Estavas deitado E este antes De tinha uma grande estátua Ora A cabeça era de ouro puro O peito e os braços Eram de prata O ventre e os quadris Eram de bronze As pernas Eram de ferro E os pés Eram em parte ferro E em parte barro Mas observe uma coisa Aqui comigo Nessa noite O ouro Era o cabeça Só que perceba Só que perceba Que quem está sustentando A estátua É o barro Porque quando a pedra Assim aos cílios de mãos É arrancada O texto vai dizer Que ela vai diretamente Nos pés E os pés Aqui é barro Misturado com ferro E a bíblia diz Que a estátua caído Só que interessante Aqui é que o barro Não aparece Tanto quanto o ouro Mas é o barro Que está sustentando A estátua de pé Olha aqui para mim Para você entender Porque se toda essa geração Quiser ser como ouro Quiser ser como cabeça Infelizmente Eu não sei o que será de nós Porque o ouro até aparece O ouro até se destaca Mas a verdade Que sustenta É a geração de barro É a geração Quem pode adorar Abre a boca aí Para adorar Abre a boca aí Para adorar Você é a geração Ele é uma candaraxia Só quem recebe Essa presença Só quem recebe Aleluia Jesus Olha para cá Ele tem o Senhor revelado Depois do Senhor revelado No capítulo 3 Ele manda fazer Uma estátua de loucura De 27 metros de altura Quantos metros? Metros de altura E 2 metros 70 centímetros De largura Aí o texto vai dizer E a ergueu Na planície De dura Para quem não sabe dura Era uma das províncias De Babilônia Porque é simples A Babilônia Era naquela época Era dividida por províncias Mas eu não quero aqui Me ater a isso Observem a ordem do texto Aqui comigo Primeiro Nabucodonosor faz E depois Ele ergue Para ficar lindo Repete comigo Primeiro ele faz E depois E depois ele ergue Segura Só que fazer É completamente diferente De erguer Por quê? Porque a etimologia Da palavra erguer Quer dizer Colocar no alto Aquilo que estava embaixo Colocar no alto Aquilo que estava embaixo Só mais uma vez Colocar no alto Aquilo que estava em Então Os irmãos aqui É de corvir comigo Que quando Nabucodonosor Prepara a estátua Ela está embaixo Quando Nabucodonosor Manda fazer a estátua Ela está embaixo Só que quando ele ergue Ele manda para o alto Aquilo que um dia Ele planejou embaixo Ele manda para o alto Aquilo que um dia Ele planejou embaixo Não me entendi Pregador É simples isso aqui É que Nabucodonosor Aqui profeta Trabalhou mais ou menos Como o diabo trabalha Por quê? Porque preparar Satanás prepara embaixo Arquiteta ele Arquiteta embaixo Só que quando ele Quer te corromper Ele manda para a terra Aquilo que ele mesmo Planejou no inferno É por isso que Jesus disse Bem assim Ora e sem cessar Ora e sem cessar Ora e sem cessar Porque quando você ora Você desconstrói Aquilo que ele tem Planejado embaixo Cadê os crentes Depois são revelados Ele manda erguer A estátua A pastora revelando E como se não bastasse Depois da estátua Erguida O texto vai dizer Que ele convocou Os satrapas Prefeitos E governadoras De Babilônia Para que se reunissem A cúpula estava formada Para que se reunissem E participassem Da dedicação Da imagem Que o rei havia levantado Então o texto diz Que o arauto Proclamou Em alta voz Dizendo Ora O homem de todas as ações Povos E língua Quando ouvirem o som Da trombeta Do pífaro Do saltério E de toda sorte De música Vocês terão Que se prostrar Porque senão Vocês serão Imediatamente lançados Numa fornalha de fogo A dente É simples O objetivo da Babilônia Aqui Era mais ou menos assim Era induzir As pessoas A fazer aquilo Que era errado Era mais ou menos assim Os satrapas Estão aí Os prefeitos Estão aí Os governadores Estão aí As autoridades Também estão aí Então Se vocês Não se corromperem E não fizeram Aquilo que a gente quer Eu te quero Vou trocar em miúdo Eu boto o pé Para você cair Vou esmiuçar Eu não deixo mais Você andar Quer saber de uma verdade Aqui É que estamos Vivenciando tempos Que não é muito Diferente dos tempos Babilônicos Ora Você chega em alguns lugares E algumas pessoas Já viram dizendo Olha pregador Olha cantor O pastor presidente Está aí O pastor fulano De tal está aí O pastor ciclano De tal Também está aí Então Se você não mudar o rolo Não pregar a mensagem Que eu quero Não profetizar aquilo Que eu quero Olha só Você não canta mais aqui Você não prega mais aqui Você não profetiza mais aqui Sabe por quê? Porque as portas vão se fechar Porque eu vou te queimar Mas eu tenho um recado aqui De Deus Para a tua vida Nesta noite Prega o que Deus manda Canta o que Deus manda Profetiza o que Deus manda Porque o homem pode até tentar Fechar as portas da Babilônia Mas o Deus que você serve Abre uma janela Em direção a uma janela Só quem veio adorar Só quem Ela é bacana Olha pra cá Olha pra cá Olha pra cá Eu descansei Quando eu coloquei uma coisa No meu coração Pastor Lerlano Minha filha Nem sempre uma porta fechada É sinal de derrota Uma certa feita Eu estava orando Perguntando pra Deus Por que que algumas portas Ministeriais Haviam se fechado Pra minha vida E o Espírito de Deus Bratou no meu coração Fica tranquilo Porque nem sempre Uma porta fechada É sinal De derrota Eu vou te explicar isso aqui Você se lembra da Arca de Noé? Ora A Arca de Noé Era composta por quantos compartimentos? Dois Sendo uma porta por baixo E uma janela Pra ficar lindo Porta por baixo e janela Porta por baixo e janela Vale salientar aqui Que a porta estava Trancafiada Pelo lado de Fora Ora Choveu 150 dias Só que as águas Que estavam submergindo a terra A porta estava trancada Pelo lado de Fora Pelo lado aonde? Fora Perceba que Noé Aqui não levou água potável O texto não diz Pra dentro da Arca As águas Que estavam submergindo a terra Era água do dilúvio Era água do juízo De Deus Era água Pra matar a nação inteira Só que a água Da chuva Que caia pela janela Da Oh glória Alguém já entendeu ali atrás Era água Da providência E eu preciso ser profeta E eu preciso ser profeta de Deus Aqui pra tua vida Nessa noite Sai de posse Da tua providência Sai de posse Dela Alguém recebe E ao mesmo tempo É catastrófico Porque depois que os instrumentos foram tocados O texto vai dizer O texto vai dizer que todos os jovens De todas as ações e línguas Prostraram-se Perante a estátua Que o rei havia levantado Sadraque e Mesaque Aqui negro Sadraque e Mesaque Sadraque e Mesaque Eles fizeram completamente de fé Por quê? Porque o texto diz que ao invés de eles se prostrarem Ao invés de eles se corromperem Ao invés de eles se venderem O texto diz bem assim E eles Continuaram Aí o texto vai dizer que nesse mesmo instante Alguns cadeus Foram até a presença do rei E começaram a acusar Sadraque e Mesaque Abedi Então observe Que eram aqueles que haviam se prostrado Eram aqueles que haviam se corrompido Eram aqueles que haviam se vendido Acusando quem estava de Porque geralmente é assim em nosso meio Eu vou falar e você já vai entender Existem muitas pessoas prostradas Existem muitas pessoas caídas Mas não para de acusar quem se esforça para ficar Você não entendeu nada E você sabe como é que eles pensam? Se eu cair Ele tem que cair também Se eu pequei Ele tem que pecar também Se o meu ministério acabou O ministério dele Tem que acabar também Mas há poder no sangue de Jesus Porque quem te chamou foi Deus Quem te ungiu foi Deus Foi Deus Foi Deus Só quem veio Só quem veio Só quem veio Abre a boca aí Vai Abre a boca aí Vai Se você não der lugar Eu vou dar lugar sozinho Glória 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 Só quem recebe Só quem veio Olha pra cá Alguns caídos Alguns caídos Negócios da província de Babilônia Ora Eles não fazem caso de ti Oh rei E nem adoram seus deuses E nem querem se prostrar Perante a estátua Que tu mandaste erguer Aí o texto vai dizer Que Nabucodonosor Cheio de ira Mandou chamar Sadraque, Mesaque, Abednego Eles disse Ora É de propósito Sadraque, Mesaque, Abednego Que vocês não querem Servir aos meus deuses E nem adorar A imagem e ouro Que eu mesmo mandei erguer Agora pois Se vocês estão prontos Quando ouvirem O som da trombeta Do pífaro Do saltério De toda sorte De música Vocês terão Que se prostrar Boé Porque senão Vocês serão Imediatamente lançados Numa fornalha de fogo Ardente Aí ele terminou dizendo E quem é o Deus Que poderá vos livrar Das minhas Olha só Com quem Nabucodonosor foi mexer E quem é o Deus Que poderá vos livrar Das minhas Aí no versículo 16 Sabe o que foi Que eles responderam Não necessitamos De te responder Sobre tal coisa Oh rei Isso aqui é que é confiar Vou trocar em miúdo aqui Que é para você pegar Isso aqui é que é Depositar a confiança No Senhor E quer saber De uma verdade aqui O que tem de gente Precisando ler O livro de Daniel A priori O capítulo 3 Para aprender O que é fidelidade Para aprender O que é confiar No Senhor E o Deus de Israel Me trouxe aqui Para te dizer Eu estou aumentando A tua confiança Só que no versículo 17 O pastor de Elan Meu amigo Wilson Meu amigo João Marcos Parece que eles Caíram esse danilo E mudaram de ideia A profeta Porque eles disseram Bem assim Eis que é o nosso Deus Preste bem Atenção Que é para você Pega a revelação Eis que é o nosso Deus A quem nós servimos É quem pode Nos livrar Ele nos livrará Da fornalha De fogo E das tuas mãos Oh rei Só que se a gente For fazer um estudo Minucioso desse texto A gente vai perceber Que antes de Nabucodonosor Lançarem Sadraque Mesaque Abidinego Na fornalha Eles já estavam Pedidos a Deus Para entrar primeiro Com a providência Do livramento Só que é que é Confiar no Senhor Só que no versículo 17 Nós vamos aqui Facilmente encontrar Três respostas Quantas respostas? Para uma só pergunta De Nabucodonosor Por quê? Porque no versículo 15 A pergunta é Quem é o Deus? Que poderá vos livrar Das minhas mãos Aí no versículo 17 A gente vai encontrar Três respostas Para uma só pergunta De Nabucodonosor Por quê? Porque o versículo 17 Diz assim Parte A do texto Eis que o nosso Deus A quem nós servimos É quem pode Alguém já entendeu Ali atrás É quem pode Nos livrar Parte B Ele nos livrará Da fornalha De fogo Parte C E das tuas mãos Oh rei Não entende Pregador Fica tranquilo Fica tranquilo Porque para uma pergunta Que o diabo te fizer O Deus diz a eu Colocará três respostas Na tua boca A resposta de Deus É triplicada É triplicada É triplicada Alguém que acredita Alguém que acredita Nesta palavra Alguém Ele é bacana E vai dará Galera Ainda Eu chorei muito Lendo Esse texto Aqui Porque quando eu continuei lendo Eu percebi que eles terminaram dizendo Mas se ele Só tem um lugar Aqui tá cheio de jovem Mas se ele Mas se ele Só a última vez Mas se ele Não nos livrar ao rei Saiba Que nós Não prestaremos culto Aos teus deuses Calma E nem adoraremos A imagem de ouro Que tu mandaste Você vai entender agora Porque Sadraque e Mesaque e Abidnego aqui Sabiam de que Deus poderia Livrar-os de tal coisa Mas porém Eles tinham uma sã consciência De que Deus poderia escolher Não fazer tal coisa Segura E se Deus não quiser te livrar dessa prova Olha pra cá Se Deus quiser te dar o livramento Dentro da prova Eu vou esmiuçar E trocar o caminho daqui Que é pra alguém entender E se Deus não quiser te livrar Dessa fornalha Se Deus quiser te dar o livramento Dentro da fornalha Eu vou esmiuçar Mais um pouquinho aqui E se Deus não quiser te livrar Dessa tempestade Ora Você se lembra Elias foi arrebatado No redemo Aonde 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 Só quem redemo Aqui na Bíblia Fala de vento E o que é que eu aprendo aqui É que nem todo vento Que se levanta Contra a nossa vida É pra nos jogar pra baixo Mas alguns deles Eu vou deixar você adorar Abra a boca aí Pra dar glória Abra a boca É só um trecho de um hino Que minha esposa gosta muito E se ele não quiser Fazer o vento Me ajuda E se ele não O mar acalmar A voz do inimigo Quiser te afrontar Você vai questionar Ou vai adorar Eu prefiro o ar Abra a boca aí Vai Abra a boca aí Vai Abra a boca aí Pra adorar Pra adorar Só quem recebe Essa presença Só quem acredita Nessa presença Então pega aí agora Vem Olha pra cá Vou caminhando pro fim Quando a boca O donosão percebeu Aquilo que eles tinham proferido O texto diz bem assim E o seu semblante Mudou literalmente Aí ele fez uma maldade Ele mandou que a fornalha fosse aquecida Sete vezes mais do que de costume Eu vou explicar rapidamente Rapidamente sobre as fornalhas As fornalhas daquela época Tinha um espaço muito grande E como se não bastasse Além de ela ser espaçosa A cultura da época nos diz Que ela tinha uma abertura por cima E uma porta por baixo A abertura de cima Era um tipo de chaminé A abertura de cima Servia para evaporar Aquilo que estava sendo destruído Ou derretido embaixo Então eu penso que quem sabe Nabucodonosor mandou lançar Sadraque, Mesaque, Abidinego Na fornalha Com a intenção Tiveram sido destruídos por baixo Tiveram sido queimados por baixo E depois evaporados por cima Só que Nabucodonosor aqui Se atrapalhou feio Por quê? Porque enquanto ele está tentando Queimar o jovem aqui embaixo O texto diz que o quarto homem Desce de Para dar o livramento embaixo E Deus está dizendo Fica tranquilo Fica tranquila Eu estou começando A me movimentar aqui em cima Para entrar com a providência do Ah Só quem recebe Só quem acredita Ó Ó Ó Eles pegaram Eles pegaram Sadraque, Mesaque e Abidinego Ataram Profeta Lesbita E lançaram juntos Na fornalha de fogo Lançaram juntos aonde? Na fornalha de fogo a Segure Só que quando Nabucodonosor Fixou os olhos Para dentro da fornalha Olha o que texto diz E eles Estavam soltos E passei E o que é que eu aprendo aqui nessa noite? Deus vai te lançar nessa fornalha Para desatar Você não pegou nada Você não pegou nada Sabe por que você está nessa prova? Sabe por que eu estou nessa fornalha? É para desatar Você se lembra? Elias profetiza no pá Lácio Só que quando Elias termina de profetizar O texto diz E Elias Vai para o ribeiro De querite Só que a etimologia da palavra querite Quer dizer bem assim Ser cortado Até ficar do tamanho Correto Vou repetir mais uma vez Ser cortado Até ficar do tamanho Cor E o que é que eu aprendo aqui? Não é porque você está profetizando no palácio Que você não precisa ser moldado por Deus Deus me trouxe aqui para te dizer Você precisa Olha o que ele vai dizer Eu lancei Prega comigo Eu lancei quantos? Mas agora Eu estou meio confuso E estou vendo E um semelhante Ao filho do Deus Ao Quem é ele? Quem é ele? Você já vai entender quem é ele Facilmente A gente pode classificar Sem criar exigências no texto Jesus como o primeiro na fornalha Vou te explicar isso aqui Se eu Quero dar o livramento ao pastor Adelan Logicamente eu tenho que chegar a abrir Ficou muito no ar E eu vou espiçar mais um pouquinho João 10, 10 O ladrão Vem Futuro Se não Para matar Roubar e destruir Se terminasse aqui Eu ficaria triste Ele Vem Futuro Para matar Roubar e destruir Olha o que Jesus disse Mas eu vi Você não entendeu nada É que o diabo ainda vem Mas Jesus já morreu por você primeiro Ele é o primeiro Ele é o primeiro Só quem pode Só quem pode Abra a boca aí Para dar glória Olha pra cá Quando ele diz Eu lancei três Mas agora Estou vendo quatro Observe o texto Ele vai pra porta da fornalha Então Pastor Adelan Se ele vai pra porta da fornalha Danilo O texto subentende Que ele se levantou do trono Porque Nabucodonosor Se levantou do trono Quem era o rei de Babilônia? Nabucodonosor Onde é que o rei senta? Então o texto diz Que ele Então o texto subentende Que ele se levantou do Eu fiz uma pergunta retórica pra Deus Por que é que Nabucodonosor Se levantou do trono? Aí o Espírito me respondeu É porque ele viu o quarto Quem vê o quarto Tem que prestar reverência E o quarto Está aqui em nosso meio Manda um loia pra ele Só de valer salientar aqui Que eu acabei de dizer Que as fornalhas Era composta por Quantos compartimentos, meu amor? Quantos? Sendo uma abertura por cima Era semelhante à arca A abertura por cima E uma porta Só que perceba aqui comigo Que o quarto homem só desceu Pra livrar Sadraque, Mesaque e Abidinego Quando o primeiro Eles entraram pela Ah, vou trocar em miúdo Quando o primeiro Eles entraram pela Quer que Deus desça pra te livrar? Quer que Deus desça pra te dar vitória? Alguém não entendeu? Eu vou ter que soltar outra Você se lembra? O problema é que tem gente Que quer pregar Quer cantar Quer ser cheio de Deus Mas não quer entrar pela Você se lembra? O que é que tu tem em casa? Ela responde Eu Não tenho Por que ela disse isso? Toda mãe de família Naquela época Segunda cultura da época Toda mãe de família Tinha um cordão envolto Na sua cintura E geralmente Ela ficava com dois botijãozinhos Amarrados aqui na sua cintura Aí quando o profeta pergunta O que é que tu tem em casa? Ela responde Eu não tenho Se não Se não Ela lembrou Uma botija de azeite E um punhado de fã Vai Pega vasos emprestados E não poucos Entra no quarto E fecha o que? Perceba que o azeite Só encheu o vaso Quando os vasos Eu vou deixar você adorar Não, não, não Eu vou deixar você glorificar Quer ser cheio Entra Quer pregar Entra Quer louvar Entra Entra Para a gente ver o texto Já estou encerrando Ora Observa aqui agora Só umas três aplicações Quatro Olha Ora Como a ordem do rei era ur E a fornalha Estava excessivamente quente A chama do fogo Matou aqueles homens Então Antes de Sadraque, Mesaque e Abidinego Serem queimados O texto diz Quem foi que se queimou primeiro? Irmão Eu coloquei uma coisa no meu coração Eu descansei a minha consciência Quando eu depositei no meu coração Que quem me justifica é Deus Irmão Fique tranquilo Porque quem tentar te prejudicar Está aqui no texto Quem tentar te queimar Não E agora Você se lembra de Paulo? Você se lembra de Paulo? Paulo sofre naufrágio Só que quando ele termina de sofrer esse naufrágio O texto diz que ele vai se parar em uma ilha chamada o que? Malta Paulo vendo que a fogueira estava a ponto de se apagar O texto vai dizer que ele foi em um canto de Erlã E começou a recolher graveto Só que nesse intermédio de tempo A Bíblia diz que melhor dizendo Uma serpente humou? Uma serpente humou? Perceba Que Paulo não sacudiu a serpente na água Ele sacudiu A serpente aonde? Quer tratar com a serpente? Joga ela no fogo pra ver se ela A serpente tentou matar Paulo Quem se queimou primeiro? Quem te justifica é o Senhor Só que o maior erro De Nabucodonosor Cerra aqui agora Pode preparar o Hino de Né Cerra aqui agora A última aplicação Pode preparar O maior erro De Nabucodonosor Foi lançar os três Foi lançar os três Juntos Eu não vou falar Você está pensando Vai lançar os três E o maior erro do diabo Prepara o Hino de Né É deixar com que isso aqui Aconteça Pensa que foi na luta Pra você chegar até aqui Pensa Na prova que foi pra você Se deslocar Até esse lugar Graças a Deus Que os irmãos aqui São avivados Só que você chega Em algumas igrejas E o irmão passa uma luta Passa uma prova Pra chegar até a congregação Só que quando ele adentra Por dentro dela Olha como é que ele fica Em vez de adorar Ele fica desli Aí uma certa feita Eu estava pregando Em um congresso de jovens O cúlpito estava Cheio de pregador Todo mundo Completamente informal Ninguém dava glória Ninguém adorava O Senhor da maneira Que ele merecia ser adorado Eu tive que olhar Pra trás e dizer Vocês se lembram Da parábola do semeador Eles balançaram a cabeça Ele disse sim E o semeador Saiu a seme Sabe o que é que acontece aqui É que o problema É que tem gente Que quando está Com o microfone na mão É um bom semeador Só que quando ele está aí Sentado ouvindo Ele não é uma boa terra Pra receber Aquilo que está sendo semeado Só quem é bom semeador Eu não vim aqui Eu vim aqui adorar Deus junto Estou com vocês Cadê os adoradores aí Cadê os adoradores Pode preparar o hino Observa aqui agora O maior erro De Nabucodonosor Foi lançar os três Foi lançar os três Foi lançar os três Aí você me pergunta Por quê? Responder direito Porque três crentes juntos Amarrados Entrelaçados E ainda por cima No meio do fogo Vira culto Você não me entendeu nada Porque aqui tem mais de um Quer ver? Aqui tem um Dois Três Quatro Cinco Seis Então virou culto E se virou culto Manda glória Manda glória Eu vou te dar um minuto 59 59 58 57 Fica de pé 56 55 Quem pode adorar? Quem pode? Ah Abra a boca aí Vai Abra a boca Pra Ah